Vamos ver aqui, ó, ó, ó Olha lá, o maluco cai Se você quiser derrubar o outro jogador, só apertar esse botão Vamos lá pro pés, galera, vamos lá pro pés Olha a torcida, cara, muito merda, né? Olha lá, a torcida pula ao mesmo tempo É velho, gordo, criança Todo mundo pula ao mesmo tempo Caiu a conexão Olha o jogador tudo parado, olhando pra trás E o pés é foda, né? Caralho, os caras não acertam isso, cara Olha a mãozinha, igual do FIFA Viu a mãozinha, igual do FIFA? Quem joga pés mobile, devia nem estar aqui no meu canal Devia ser proibido ter pés mobile, cara Ah, Baltar, você elitista, Baltar Baltar, 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 Baltar Meu boneco do braço Olha o maluco, passando por fora do campo Caralho Olha lá, a bola passou na frente do cara, o cara não cabeceou Cara, tá muito estranho, o boneco não chega na bola Tem o botão de proteger a bola, né? Que disse lá no... Acho que é o L2 E é, ó, L2 Protege a bola, mano Olha o maluco Fica doidão, protegendo a bola Ele larga a bola Viu? Ó, ó, ó Olha lá É o maluco, protegendo a bola Ele larga a bola Aí o cara cai, ó Vamos ver aqui, ó Ó, ó, ó Olha lá, o maluco cai Se tu quiser derrubar o outro jogador É só apertar esse botão Cai aí, otário Toma Olha o jogador correndo de costas pra jogar É, puta que me pariu Toma Bora, goleirão Bora, goleirão Porra Caralho Olha só, eles não corrigiram Você soltar a bola com o goleiro no manual Toma, otário Não é mais o quadrado e X Agora é R1 e o quadrado Ah, tá Tô vendo Ah, esse gol foi maneiro A cabeçada foi maneiro Ah, o maluco Dibra pra caralho, mané Dibra pra caralho Dibreiro Toma uma cotovelada, tá? Toma uma cotovelada nele Olha só Olha só, quando você controla o boneco normal O jogador Ele não vai Ele não corre Aí você segura o botão pra ele correr Pra marcar Ele sai correndo doidamente É a mesma coisa quando você segura o botão pra proteger a bola Ele larga a bola e vai dar cotovelada no cara Igual o Gerson Quantos por cento você acha que representa a reversão final? Cara, eu acho que essa corre é a reversão final Só o gráfico que tá é diferente Kaká se fazendo live desse PES aí Falando que mudou Não, mas mudou Mudou pra pior, mas mudou Porra Cara, o maluco é pico Joga pra caralho Olha o pé do cara aqui em cima, mané Olha lá O jogador sai correndo de costas, né? Caralho Isso é muito visão Sonho, cara Caralho A jogada tava aqui O jogador tava correndo Olhando lá pra cima Ele tava correndo pra cá E olhando lá pra cima Essa disputa de bola Caralho, terrível Olha o goleiro Olha o goleiro Parecia até o Bivis Lembra do Bivis e Bunchhead? Toma cotovelada aí no adversário Toma Toma, seu otário Puta que me pariu Caralho Eu toquei ali Falei O cara vai chegar estourando Né? Não Ninguém vai na bola Olha lá Tu aperta o botão Um cara fica defendendo Mas sem... Sem ter... Tipo botando a mão em alguém Só que sem ter ninguém atrás dele O goleiro, mano Meu Deus Meu Deus Que isso, cara? Que porra é essa, cara? Olha lá Isso, cara Porra Caralho Que coisa ridícula, cara Olha lá a bola na mão do goleiro Toda bugada Caralho É uma pedrada Pô, Juventus versus Juventus Isso daqui é outra coisa que eu não ia permitir no jogo Se um pegou a Juventus Não tem como botar a outra Juventus Ah, mas volta a cara de jogar com a Juventus Foda-se Troca o time Ah, mas no jogador de costa pra bola, cara É uma foda, né? Olha lá O jogador correndo de costa Olha lá Viu? Saiu correndo da bola Porra Caraca A capacidade que os jogadores tem de patinar aqui no PES É uma foda, cara Olha o meu jogador fora do campo, mano Olha lá Caralho O jogador Caralho Meu Deus do céu Olha lá Fica de costa pra bola mesmo, seu merda A bola passando pro devagar das pernas A bola passando pro devagar das pernas Nossa, é vitória Olha lá Olha essa proteção de bola, cara O cara fica assim Olha lá Olha lá Não abre Olha lá Porra Pô, o cara tá com a mesma roupa que eu É um filho da puta, né? Ah não É um preto e... Porra Olha aí Anso, Fátima Ih, é penal Mira com R Ah, eu tirei a mira, né? Vamos lá, Messi É igual o pênalti do Rodrigues Cara, tu estoura a cara do goleiro O cara dá um chutinho fraquinho Puta que me pariu Ah lá Essas merdas Esses erros Continuam aqui no jogo Tentei jogar o PES Tentei Vocês não podem falar que eu não tentei Todo mundo viu que o jogo tá um lixo Todo mundo viu que o jogo tá um lixo Eu tentei jogar Tentei jogar o PES 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 Tentei jogar o PES